E aí pessoal, essa emocionante partida aqui de Pimbolim de Vitor Hugo versus... Qual que é o seu nome mesmo? A partida emocionante do time amarelo. E o time vermelho pausa pra acabar com o bolo ali, mas agora o goleiro rebate e o carinho de vermelho chuta, mas errou. Aí faz falta com a mão, não pode. Vai gol, vai gol! Vai gol, vai gol! Vai aqui, vai pegar não? Você já comi? Já comei, você já comei. Eu comi, eu peguei. Gol, 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 gol. Aê Vitor? Gol, ai, 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 afeita, mas tem o teu gol é aqui. Não, vai com a mão, machuca, aí é falta. Gol, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu fiz gol, você ganhou? Ganhei, gol. Vai lá, vai lá, vai lá Ô filha da mãe, tá segurando Segura, tem que jogar, amor Faz o gol, mexe os careles, faz o gol, faz o gol Cuidado, você vai se machucar, pode se machucar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quer jogar, amor? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Na, na, na E aí